Tem um gerente do banco que está analisando uns papéis E nesse papel está o teu nome E vai ser liberado Olha pra mim, vai ser agora Não vai passar desse dia Escuta, esse gerente, ele está agora no seu gabinete Na sala da gerência do banco E ele tem uma pilha de documentos lá E são documentos de muitas, muitas pessoas Mas nesses documentos também está o teu nome Tem um documento com o teu nome E só dependia da liberação desse gerente Da assinatura desse gerente E esse gerente está agora olhando pra esse documento Ele viu o teu nome Ele analisou alguns documentos com os teus dados E ele está com a caneta na mão Ele vai assinar E depois que esse gerente assinar Alguém lá do banco Vai pegar o telefone E vai ligar pra você Você se prepare, viu Você vai ser chamada Chamado Para comparecer ao banco Para receber A tua bênção financeira Por isso depressa Com muita alegria no coração Coloca teu nome aqui Que eu quero orar Para que essa palavra se confirme Na sua vida Eu aguardo o seu nome Para orar por você E eu vou deixar aqui E eu vou deixar aqui